Música Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem, com a força de um super herói Tem um monte, escolhe um, eu prefiro o Superman Pessoal, vocês me viram aí, num shape bacana Esse é um shape mais voltado para um off Estou comendo mais, treinando mais forte, enfim Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um assunto muito sério esse Porque não se prescreve musculação Não se faz musculação visando shape Não se faz musculação visando shape Musculação é para saúde e qualidade de vida Saúde do sistema músculo esquelético Do organismo, dos seus músculos, dos seus ossos Da sua funcionalidade, do seu sistema locomotor ativo e passivo E saúde física e mental Ficar bem consigo mesmo Socialização, conseguir ser ativo na sociedade Um sistema locomotor ativo na sociedade Física e mental Para isso que isso é a musculação O shape Ele vem naturalmente Não se prescreve, não se força a barra para isso Ele vem naturalmente No meu caso, veio naturalmente Ele deve vir naturalmente Se a pessoa quiser Se a pessoa quiser Tem gente que não quer Se a pessoa quiser Isso é a pessoa, o principal, né? Reúne condições para isso Se eu for falar de todas as condições Intra, extra, treinos Genéticos, socioeconômicos Para você ter um shape Vai assim, duas horas de vídeo Mas shape É se a pessoa quiser E se ela reúne condições para isso Pessoal Eu entrei na faculdade no ano de 2000 Já vai mais de 18 anos aí Na sala Dando aula de musculação Porque Desde o primeiro ano da faculdade Eu já comecei a estagiar Já comecei a trabalhar Nesses anos todos Quantos casos De fracasso Porque Pessoal É basicamente Em duas gerações Acompanhando Geralmente uma geração Sei lá quantos anos Que são Cinco, dez anos Quase duas décadas Vendo o pessoal Se movimentar Nas academias Quantos casos De fracasso Que eu acompanhei Porque o pessoal Entrou Só pensando em shape Só pensando em estética E o Pior Induzidos Por profissionais Seja de educação física Seja da nutrição Induzidos Para se alcançar Esse shape E se ao menos Saber Dar um tempo Para ver se a pessoa Tem condições De buscar um shape No caso Dos profissionais De educação física A pessoa não consegue Parar em pé Mas comprou Um pacote De consultoria De um treinador Para shape Aí vem Aqueles treinos ABC Um dia Só para Peitoral O cara Mal consegue Parar em pé Começou agora Não tem nem noção De postura Um dia Só para peitoral Fazendo 15 exercícios Para peito E Sempre pesado No pain No gain Ou então Vai no nutricionista esportivo E o cara Já vi muito disso acontecer É que é criar Uma propaganda Ambulante Para o cara Passar na rua Todo mundo fala Olha o cara Rasgado Ah é Meu cliente Aí O cara está começando agora Não tem nem hábito de treino Não tem nem a consciência Da pegada de treino E Olha É esses manipulados É esse shake antes Pós É Acorda de madrugada Para comer carne vermelha Não pode beber leite Negócio Seguroso Já vi Um sucesso agudo Vi Mas geralmente Quantos casos de fracasso Não dura dois Três meses Pode até ter um pico De performance Estético E de treino Mas Não aguenta a pegada Tanto física Como estrutura Como mental Não aguenta a pegada Não tem como manter isso E aí Três palavras de ordem Acontece Fracasso Frustração E efeito rebote O cara que perdeu uns 10 quilos Para ficar rasgado Para andar por aí Fazer propaganda ambulante Para o seu treinador Ou para o seu nutricionista Ganha 20 quilos a mais depois Porque não aguenta o baque Não reúne as condições Para isso Quantos casos de fracasso Porque entrou só pensando E shape E o pior ainda Às vezes não curte nem o processo Curte só o resultado Aí é fracasso Frustração E efeito rebote Perde tudo Se frustra E pensa assim Ah eu não sirvo para isso E não é isso É manter-se ativo Saúde muscular Óssea Mental Pessoal Esse é o lado profissional Que eu estou falando E Os casos de sucesso Pessoas que eu consigo Embutir na cabeça deles Que isso é Hábito de vida Treinamento É um hábito de vida Que você adquire Para se manter Como eu disse Funcional Ativo Com saúde física E mental E pessoal Bom Lógico que são mais raros Mas são casos de sucesso Pessoas que Se mantém treinando 5, 10, 15 anos Eu já acompanhei isso 10 anos treinando Ineterruptamente Porque é estilo de vida É para funcionalidade É para se sentir bem Física e mental E às vezes eu não consigo Mais acompanhar Porque mudou de cidade Trocou de emprego Enfim Essa é a minha experiência profissional E é a minha experiência pessoal Pessoal Eu vou fazer 41 anos Em 2018 agora 41 Eu treino Ininterruptamente Desde o 16 Lógico Eu só parei Por causa de saúde Algum trabalho Mas Não porque eu quis Ininterruptamente Por quê? Porque eu aprendi a gostar A criar um hábito de vida Eu treinava cada dia Sem pensar Que daqui a um mês Eu tinha que ganhar Tantos quilos de massa Ou perder tantos quilos de gordura Isso é outra coisa Que merece um vídeo Para com isso Essas Essas previsões Essas profecias De que daqui a um mês Você tem que ganhar tantos Gramas de músculo por semana Ou perder tantos quilos de gordura Essas profecias Só servem para Frustrar Que valor Que alguém Que número Que alguém conseguiu Em algum estudo Que vai te traduzir Não, porque nesse estudo O cara ganhou Tantos quilos em um ano Então divide por semana Você tem que ganhar Que valor De alguma pessoa Em algum estudo Em algum período Do tempo Vai refletir você Isso não existe Não existe esse valor Então Se eu durei Tanto tempo treinando É porque eu gosto De cuidar da minha saúde É porque eu me divirto Treinando É porque eu treino Um dia de cada vez Sem pensar Que eu tenho que ganhar Que eu tenho que perder Tantos quilos de gordura Enfim É por isso Que mestre É mestre Quando você se livra Desses números E aprende a gostar De treinar É que você dura A vida inteira treinando Por isso que mestre É mestre Mestre Valdemar Guimarães Não tem 12 15 20 repetições Existem poucas Quantidades moderadas E muitas repetições Para você poucas É isso Para aquele lá Muitas repetições É isso Mas é Não tem número Entendeu? São poucas Médias E altas repetições Mestre Sardinha A lei do esforço Não te trai Ah, mas se eu pego Tantos quilos No agachamento Tem que ser tantos Não é O que conta É o seu esforço Pessoal É o seu esforço Pessoal Percepção do esforço O que conta é o seu esforço Isso é o que conta Então pessoal Pés no chão Shape Nosso programa Vem naturalmente Se você quer Ou se você Tem condições Para isso Enfim Tá ok pessoal Muito obrigado Pelo carinho Aqui na descrição Redes sociais E-mail de trabalho De consultoria A distância Muito obrigado Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri